O que é isso? É, então vai ser o que eu te falei Um 5x5zinho dos cria É, você tá na frente, né Fred? Era pra nós estar na frente, né Fred? Obrigado, não, agora não adianta Já foi, esse cara vai falar que Pô Fred, você foi egoísta Egocêntrico, entendeu? O que é isso? Me matar, velho, me matar Não, não, egoísta Você podia ter falado assim, ó Tá com a de no gordinho Tá bom Mas os caras Se fosse pelas provas que nós ganhamos Já era pra nós ter ganhado Mano, os caras estavam em 50, quase C4 Esses caras, pô É uns É uns sem futuro esses malucos aí, velho Ué, tão levantando Ué, ganhamos? Ué, tá levantando todo mundo Opa, peraí Vou voltar aqui mesmo, filho Valeu, galera Vou voltar pro meu Emerson Beijos Tchau, fui Ué Ai, o que que aconteceu, galera Nossa Gente, estou vivo Peraí, vou perder meu colete Só pra não ter choro, né Peraí Ainda, filho Ainda, mas atropela Atropela no geral Ué, por quê? Atropela no geral Ele tava vivo, como é que ele não sabe? Ô, codorna, ô, codorna Eu? Tu também, pai Tu mesmo? Hum Ah, tu patrocinou uma derrota pra nós, né Tá 5-2, viu? Uma derrota? Cara Fica calado Tá triste, irmão? Ah, mas foi pra cima, velho Não, tá certo, tá certo Nós foi pra cima, derrubamos um graé E fumaçamos outro Enquanto os caras estavam camperando Falei, tô leve É isso, é isso Ih, começou a falar aí de novo Começou a falar aí de novo, mano Ih Como é que faz a bola aqui, mano? Vou dar uma mijadinha aqui Abre a boca, Tchick Brincadeira Ah, abre a boca o caramba E tu? Tu que perdeu? Fala pro boné Eu vou esse de boné rosa aí Abri aí, ó Lardão É Já volto Laphim, faz o GNI, fechou? Eu trabalho atrás É quantos? Três e treze? Não sei Sei lá Se for três e treze, mas tá comendo peitinho Eu não posso nada, vai até sair de perto Ô, Morgim, eu farei pros caras vão rolar lá O Rosinho fazia o GNI ir, mano Mas ele não me ouviu É que o GNI tem que se movimentar, né? Ah, mas o cara tava mexendo lá, você viu? É Brincadeira, brincadeira O cara foi onda Ele tem que dar um tiro Aí, cancelar, hein? Tem hora Pô, nem precisava cancelar, né? Não, 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 não É, só... É Cara, por que que o bonézinho foi dormir, esse psicólogo crazy? É, foda, né? Aí, ô, zero, pelo menos um três que a seu, hein? É, um piquizinho correndo Não, 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 eu confio, né? Não, Satoru, eu tô sem colégio É que a minha passiva é, estou em Tiori, não mato ninguém, então, é Desliga esse negócio aí, essa bomba aí Não tem como ver os bonecos coloridos Fala um dos aí de time aí, galera Acho que não é Satoru, não Ah, 394, não, 394 é da Ilone lá É, de 394 pra trás 392 Mano, é porque essa aqui eu fico com papão, tá vendo, ó Eu conheço, eu conheço aquele cara lá Tá ligado, Flash? É, uma, aham Fica fininha Aquela lá é mó feia É engraçado, guarda o taco aí, por favor, vai Ai, meu Deus Obrigado Caraca, eu não tô, mano Bota a máscara 233, hein, pô Essa é relíquia Ô, fala pro corno lá me passar o colete Vou te dar moral, né? Brincadeira, senhora Tô avisando, se ele me dá o colete, eu vou matar ele Ó, tipo assim, ó, Flash, ó Aí, cacetinho, cuzão, os cara tá achando que nós tá de brincadeira aqui, irmão Brota aqui no porto aqui, velho Brota aqui no porto aqui, mano Ô, rapazada, é o seguinte, mano Ó, tipo assim, ó Eu tô ligado, tô ligado Não vai além, não Fica sem camisa, cara Fica muita grata, não vai entrar no rolo que você vai ver É, não combina, né, cara, azul, mano Cadê a latinha de spray? Os caras não tá tendo, hein Tão vindo aí pra eles Ai, essa aqui, ai, caralho Ah lá, mano, os caras te colete lá, velho Que isso? Desvantagem, vou falar que perdi por isso, hein, se eu perder Não é vocês que estamos brabão Vai, pô, te colete Ah, eu preciso Pelo menos passou de... É, polete, pra quê? Vocês vão me... É, polete, pra quê? Amassado do argumento Colete pra quê? Vocês vão acertar na cabeça, pô Ah, é isso, é isso, é isso Ah, é, mano, mas... Olha, se eu acertar É mesmo? Ó, se eu acertar em qualquer lugar, eu já fico feliz E, rapaziada, eu descobriu, né Já tô no lucro, gente Eu quero colete pra mim, proteger da queda, irmão Pô, você queria da camisa da meia que os caras queriam me matar, velho Ah, não, por favor, não bota aí paraquedas nisso, não É mesmo, mano, não, paraquedas Não faz nada, mano Não, o tio, a vez foi com paraquedas Tá falando que vai matar os outros Obrigado pelo colete, né Ah, é É, esse aí é brabão, ele Ih, esse aí é valeu Quero ver Quero ver O cara tem alguém olhando lá, outros caras, velho Só aqui com a gente, velho É, mano, isso que é ser de Moris, velho Só porque eu sou influenciador Eu vou lá com essa cara, rapaziada Mas vai ficar de um lado e ele a gente de outro, é isso? Tô chato pra caralho, velho O cara foi até procurar meu Instagram ali, ó Isso aqui vai demorar uma cota, filho Vai, mano, meu Deus Sim? Ai, querido, maluco Mas eu acho que a cada uma... Ai, mano, não, não, não Esse é novo Ah, mano, você tá vendo essa aí ainda Acabou de chegar Brincar muito, brincar muito Nossa, eu acho que é melhor ser lá em fora, viu? Olha aqui no... Vai ser aqui dentro, tá? Eu dou PK, hein? Vai ser aqui dentro Eu prefiro aqui dentro também Isso, deve dar pra dar Eu vou pegar, hein? Não, 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 não Tá, não, 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 não Como é que prefere, mano? Vai demorar pra... Mano, eu vou bater É, que é uma praça Eu tô com muito chão, mano Vai, Rui Cuidado, pô, brinca a comida aí Gente, escuta aqui, escuta aqui Vai entrar com a rádio? Escuta, molequinho Vamos, vamos, pera aí Ah, e agora vamos pegar esse cara de covada aqui Ah, a gente não fala nada Pô, se ia falar mesmo Pode falar mesmo Tá, já tenho rádio, pode Eu vou tentar avançar nessa coluna do meio Tá, mãe, vamos ver onde a gente vai ficar, pera aí Me fala um blusa de time aí, mano Qual é essa aí que você tá, gordinho? Ah, essa aqui foi, essa aqui foi 3,95 Nossa, Glória Sei lá, essa aí achei legal Mas a minha também tá me reporta Ele está de azul, bem também Eu tenho energética aqui Os caras nem sabem, bai Eu também tenho Eu também tenho Eu vou vim já Se vocês veem o que eu tenho aqui Vocês entram em choque Os caras vão usar Se posiciona Já Calma Tá Brincadeira, eu tenho Caraca, tinha que ser embaixo Rádio 1, 3, 1 Ah, vai, tem que ser embaixo Esse tete Porque senão os caras vão ficar no raio Mano Estão no rádio Oi, oi Cara, esse tete tinha que ser aqui nessa parte de baixo, velho Ele é raio dos malucos, mano Sou de parabéns Doutor, doutor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mano, os caras tem um container ali, ô, 01 Doutor Pede pra ser nessa parte de baixo, ó Porque ali é raio deles Alô, os que? Entendeu? Pede só pra ser nessa parte de baixo aqui, ó Senão vai ficar desvantagem, entendeu? Eles em cima e a gente embaixo Fechou Fechou Ele, ó É tudo fechado Minha esquerda e minha direita Ai, é foda Peraí Os caras tão pra onde, mano? Só pra mim entender De frente pra nós Não, sai da frente Lá no final Será que não dá pra pegar mais um poste? Aqui não, é deles não Aqui não é deles não Eles tão pra onde? Me mostra Eles tão pra onde? Ah, tá Ah, ô, tava concedendo Tá, entendi pra eles Eu vou pegar agora Uhum Ah, entendi agora Tá, Mac Entendeu? É só nesse andar aqui, não é? Sim Sim, mano, museiro Mas peraí A gente se dividiu bem, mano Porque, ó Tem que ficar todo mundo na mesma etapa de pilastra Anda uma, anda uma Em geral Tem que estar todo mundo na mesma altura Mas não tem um cover bom lá na frente Nas outras, certeza? Aham, mas tá à esquerda Tá, então Mas a galera Ó, a galera da minha direita aqui Tem que Não pode deixar os caras passar, mano Senão eu tomo de lado, ó Tá vendo? Demorou? Relaxa, bafinha Tem um nosso aqui, ó Dois na mesma plastra, bai Esse é quatro Esse é o de menos, tá ligado? É, um pega esquerda, um pega direita É só não ocupar o lugar Bate O ruim de ser que dentro Os caras vão ficar parados, ó É, vai ser Nem sei como que vai Não, mas eu acho que vai Os caras vai, tipo, fechando Tá ligado? Aí, gordo Tem um cara de Aí, a Manu Oi, senhora Tá arrugando o pixel Nossa, ele tá num pixel lá na parede, mano Se for fechando, é, né, que eu Flash É, mas pá, eu correr aqui Ele me vê primeiro Relaxa, ele tá num pixel Muito bom, lá Mano, o bagulho vai ser É... Vai ter que ir avançando as pilastras, viu Porque Se ninguém ruxar Eu acho que vai dar bosta De alguma forma vai ter que se encontrar no meio Vocês não acham melhor a gente já ganhar o meio? É que agora A gente tá no meio De começo não De começo não Mas vai morrer muito Mas tem um cara marcando pixel aqui na direita, pai Ô, Becal, o meio é em você, manu É o que, Manu? O meio é em você Não, o meio do quadrado não, tá doida? O meio é mais uma ou duas pilastras Nossa, Manu, tá doida? O meio, mano, o meio Isso aqui não tem pilastra amarela grande, né? A gente tá muito longe do meio, parça Vai ter que avançar umas três, quatro pilastras Pra ganhar o meio Mas os caras tão uma, duas pilastras na minha frente Então eles tão no meio Aí deu ruim É, e na amarela da minha frente aqui já tem cara já Sim, eles tão na terceira pilastra da nossa frente É, isso aí mesmo Deu ruim Vocês querem que eu tirei o campo? Bate nove mil likes então, meus amores Faz uma boa Mas tinha cara atrás daqueles container ainda, mano Tem como? Deixar o likezinho pros amigos? Eu tô vendo um Eu tô vendo um Eu tô vendo três O cara tá longe também Tem deles que tá longe também ainda, tá ligado? Bate nove cá pra mim, tropa Faz a boa Toque bem esse minhão Tem na parede ali Tem um lugar que os caras conseguem ficar Eu posso ganhar esses dois preços aqui, Avatar Amém Onde é que você tá? Ah, tá Tem parede também? É, marca um pouco, tá ligado Vamos ver o que vai ser decidido pra gente se bater É, então Espero os caras começarem a botar pressão Mano, seria da hora de carro aqui dentro, não? Seria não? Sem descer do carro Só trocar, tá ligado? É, descer e dropar, tá ligado? Ou nem dropar, mano Só trocar de dentro do carro Seria resenha Seria mané também Não teve trocação de dentro do carro É verdade Não sei fazer isso não, né? O que? Matei dois Brincando Só um pezinho Cara, não vou tirar a cama, mano Se não tiver desnecessidade Pô, vou tirar a cama Agora vou ficar até a final da live sem canto mesmo Só de raiva O tiro pega lá, viu, Flan? Pega Porque eu tô vendo um pezinho de novo Pega, dá um cê É meio tomada ali à direita da parede ali Vem cara, a hora que cê puxa a arma Tá dando pra tirar a corragem, mano Eu não consigo Rapidinho Mas os caras, tem que ver pros caras não fazerem isso aí, velho Bora, rapaziada 60 likes, minha tropa, minha família 60 likezinhos Só a trombose Será que se avançar nesse da frente aqui Alguém pega eu? Pega não Quase certeza Você vai? Quer ir? É, eu vou ir aqui Louco Cuidado, mano Acho que se avançar vai tomar, viu? Quase certeza A mão sobe Quem foi? Ô, GG Na tua diagonal direita Umas duas horas de você Lá na ponta tem um cara deles, tá? E pela esquerda aí? Dá pra fazer um avanço pela esquerda, não? Acho que não, Flash Tem lugar que consegue lugar, tá ligado? Mano, vamos ver Vai que eles... Sei lá Mano, o bagulho parece que é meio espelhado, tá ligado? Então, tipo, a mesma vantagem que eles têm aqui na direita Deve ter pra nós aí na esquerda, mano Esquerda aqui não tem não, mano Esquerda aqui eu fui esquerda E aberto, tá ligado? Não tem nem esses pilar aqui maior, tá ligado? Só os redondinhos Puxa, ia falar Que zoado, né? Ah Pior é esperar os caras mesmo, tá ligado? Começar a fechar e... É É porque, tipo, assim Se a gente não avançar, os caras também não avançam Mas vamos marcar, então Ninguém vai avançar Vai ficar isso aqui eterno, tá ligado? Não, já já os cruz da administradora aí do evento aí já Encheca o número, mano Botar a gente pra fora do porto ali Rotando e bom Ah, o meu tiro chegou lá no cara Que ele tirou no pé na hora Pegou, pegou lá na frente Que hora que eu tenho o tiro e saiu É quando eu fiz com 13 contra 13 Ô, que foda aqui, mano Já já vai dar sede, mano Eu tenho água Com água aí, Flash? Não, eu tô sem, só tenho agarrado Eu vou te levar aí, mano Vai bem por trás, ó Não, tá do ladinho Pode vir, pode vir Vazando Bem fofo de quem tava Não é eu não Cadê eu, assim? Fazer Qual o mandado de mulher, Mery? Vou nem te falar, velho Vou nem falar coisas aqui Mano, qualquer coisa Eu avanço aqui na frente, velho Eu não importo, não Eu também acho, mano Que se ficar parado Não vai gerar em nada, tá ligado? Eu vou tentar avançar Pro pilar na frente do Xexé Ó, eles tão Eu acho que eu tiro deles ali Viu? Eu acho que eu vou ver Acabei de ver Mano, assim Mas ninguém me ganha, tá ligado? Mano, será que não Isso aqui não é só Será que o pilar na frente do Google É muito arriscado? Interessante Você passa, hein? As equipes devem se deslocar Em direção aos fogos de artifício Aí Então, veio avançar lá Eu não escuto Não, mas dá pra ver, né? Bonitinho Cadê? Certo, vai ser meio uma dominaçãozinha ali Quem ficar mais tempo nesse fogo vai ganhar Viu? Eu vi os fogos de artifício Viu? Viu? Tá na minha direita Tá na minha direita Um pouco pra frente ali, ó Nossa, então tá muito longe Tá bem perto Tá bem perto O fogos tá aqui na... Mano É a dois pilar da gente aqui Eu vou avançar pro pilar da direita aqui, ó Fui Esses... Esses coisas aqui é mais diferente Avancei, mano O bagulho tá na minha frente, quase Fica da esquerda O bagulho tá na minha direita Os fogos tá na minha frente Eu acho que é bom eu avançar isso da frente Isso, boa, boa Pode tomar Vai tomar Tem cara na sua frente, Bicá, cuidado Ah, vai tomar não, porra, vai Dali eu tomo cinco Mano, eu tô ao lado dos fogos Cuidado, Bicá, tem cara na sua direita Fui direita Fui direita, fui direita Fui direita Isso, isso, tem cara ali Dá, dá, dá Mano, a boa é avançar Não, mas tá longe, calma Só não deixa avançar nesse pilar da sua frente, viu, Raul Porque se avançar ali eu tomo É, e não é uma banana totalmente as costas não Também, felizmente Você avançar nesse mil da frente aqui também, Bicá Acho que a boa é avançar aqui, viu Pode avançar Pode avançar Aquilo nenhum me pega? O da esquerda aqui não é pra tomar, Bicá Não foi ali, onde o GG tá roxando Não, tá Regina, a tua direita lá, ó É, o cara não quer sair da parede, né, velho Era pro cara... Ó, aqui tá chegando, tá Tiro de lá da esquerda Sim, tem um abertão aqui na esquerda Deixa eu ver Tá perto do fogo, do fogo de artifício, mano Tá, mano, que acabou Não sei se vai botar em outro lugar agora É, o cara nem se mexeu lá Saiu da parede É, porque eles já estavam posicionando também, né, mano É, o cara nem saiu da parede lá, mano Isso que é foda Tem cara alonjão deles lá, tá ligado Se fosse uma safe mil, ele tava... É, tava no lugar aí Nós abandonou a extrema direita aqui Ele ficou lá ainda Os pilar daqui do meio é mais menor, Bicá Mais menor Mais menor Que lenda Eu não ia falar não, mas... Mais menor, velho É bom alguém avançar onde eu tava ali, mano Quer ir, Gogô? Oxe, paleto Paleto? Ué Bora sair daqui então, mano Foram dropados, velho Ó, foram dropados Mano, os fogos tá literalmente na minha frente Mas é muito aberto, velho É perigoso eu ruxar e tomar Eu posso ruxar pra... Vocês querem que eu tente ruxar? Pra dar frente aqui Não, 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 não Se mata não, se mata não No chão, na direção do espaço de artifício Mano, quer que eu tento pegar? Quer que eu tento pegar? Pode ser um subiu Pode ser um subiu, hein, mano É tipo assim, é cover É cover Mas, peraí O pilar que eu vou é cover Dá pra ver Ah, tá Botaram de novo Ih, botaram mais à frente ainda, mano Raul Raul, é o seguinte Avança Avança nesse da frente Que eu vou avançar no meu aqui Fechou? Já Vai, avança, avança, avança Raul Eu acho que tu... É Tu toma o quê? Caso do outro cover ali, ó Ah, é? Vai, vai, Raul Vai, Raul Vai, Raul Vai, Raul Tá, o cara tava tentando me pôr cá Mano, então a galera tem que começar a avançar Senão a gente vai começar a tomar Vocês avançam um pouco, né, rapaziada? Que só a frente avançar e vocês ficarem parados Fica difícil Uma hora vai ter que avançar, Lafas Ué Olha, Lafas, ó Escuta, nós estávamos muito pra trás Nós estávamos muito pra trás Esquerda, GG Dei muito E tomei, tomei, tomei Da esquerda Dei um, dei um Mantenha, mantém lá Nossa, vai matar o cara Não atira no cara, não Matar o cara? Vou matar o cara É não, é não É o cara, mano Ué Alguém me chora aqui na esquerda, velho Eu não vi Pogou, não deixa eu chora na esquerda não Senão eu tomei BK, eu volto aí Não pode voltar, Raul Tem que manter, meu mano Não, Raul, esse cara não mata Raul, tem que avançar um pilar Tem um cara na esquerda, BK Ele tá me atirando Da esquerda e da direita Ele tá me atirando Tem um na parede de lá Da direita Então, mas se a gente não avançar A gente vai perder posição, rapaziada Tem que começar a avançar Então, mas tá faltando a gente, pô Vai, rapaziada, avança Direita aí vocês um pouco A direita não tem como avançar Tinha que pegar a esquerda Porque tem cara marcando uma parede, BK Não só nos pilar, sabe? Então, toma, toma É o da parede lá que tá na errada Esse cara não era mais nem pra tá nessa parede, mano Não, avança Ele tá marcado Tipo, tem uma parede pra dentro Da parede, sabe? Na lateral Daí não tem como eles pegarem a direita Tô tomando, tô tomando Tô tomando, tô tomando Vou ter que reguar Volta, 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 Raul Volta Esse lugar é muito ruim pra trocar de obra Porra essa Volta, Google Volta, Google Volta, Google Não, não Deixa os cara começar a fazer avançar Mano, os cara não avançam, BK Não tem como, mano O cara na parede, o Lice é louco Mano, aquela parede ele tá roubada pra ele Se nós vai morrer, BK Pra eles, tá ligado? É que nós avançou Eles que não tão avançando A última paredinha da direita lá, BK A última mesmo Que tem a pilastra lá Ele tá lá Numa parede que não dá pra ver Esse bagulho de... De VTR é foda, hein? Ai, ele é foda Cara, ele tinha uma parede Agora tem uma VTR ainda Pra pegar a cubra, galera Cara, mas O bagulho deve ser padrão Se eles tem ali Do lado dele Deve ter pra esse lado Só que o nosso é na esquerda, mano Alguém tentou pegar? Então, mas escuta Tá, calma, calma Escuta Os cara pegou O que aconteceu foi Eles pegaram mais posicionamento no meio A gente tem que fazer o avanço, mano Eles não vão avançar O meio é literalmente onde o carro tá Vamos ver O tiro já tá chegando já Chega no meio O bom é avançar pelo onde o GG tá ali O meio é onde eu tô, BK Então Era pra ter ganhado toda essa posição, mano O meio é literalmente onde eu tô, mano Acabei de contar aqui O GG tem dois caras na sua frente Dois pilares pra frente, tá ligado? Ó, se for fazer avanço Tem que fazer avanço pelas laterais Pelo meio a gente vai tomar a mão Sim, sim Eu já tomei no pé, né, mano? Pelo GG ali, ó Pelo GG ali, ó Eu já tomei no pé Tem dois ali que o GG, tá ligado? Se todo mundo tá fazendo o carro pros caras, mano Que porra é essa? Olha lá, os caras avançando lá Ah, não Ah, eu vou tomar aqui Tá colocando o carro pros caras Mano, se alguém tentar avançar pros caras Me avisa, velho Me avisa Tá, eu tiro daqui cinco caras Chega lá no carro, tá? Que eu furei dois pneus do carro Deixa um Ah lá, tinha um cara indo pra lá Tem, tem Tem um toito, mano Tem dois caras na pilastra Na última pilastra da esquerda Olha lá, o GG Tô tentando bugar, hein Ai, a sede vai começar a bater daqui a pouco, hein Nossa, eu tenho água Não tem problema nem sede, é fogo Parceiro, você tá no meio do fogo aí Lafim, eu tenho água Fogaréu Eu também tenho, Lafim Fogaréu gratuito Papai, vem pro papai Ai, que tensão Mas ele não vai colocar perto de mim Porque tá literalmente Ah, calma aí, mano Aí ele tá Calma aí, ele tá Ele colocou numa posição boa aqui, mano Que ele tampou o cara da sua direita Ele abriu o cara da direita Mano, se é um avançar aqui comigo é da hora, velho Mais um tem aqui comigo Alguém consegue? Não consigo que eu tô sem energético Eu tô Mas o energético eu tô nem funcionando Não, tem que vir pro azul, pô Preto não É, não tá funcionando aqui dentro Agora eu preciso avançar nessa porra aí Dá um rei pra mim, né Vem, ó, pra esse aqui que eu tô Pode vir Fala que esse cara vem ali, xixi Eu tomo, xixi Tomo Ó, o Flash Você tá bem na direita aí? Não, que tá bem na direita a Yara E eu também Fica olhando se os caras não tão avançando aí pro BK ali, sabe? Pra pegar ele Sim, eu tô olhando aqui e não tem ninguém dando a cara Mas tem gente na paredinha Lá o cara passando lá, BK passou da direita Onde? Direita? É o cara dos carros, velho Cuidado o pé aí, cê Raul, agacha, agacha Fica no primeiro pneu Aí, agachado Fica no primeiro pneu Não, tá só... Fica no pneu Morreu Tomou no pé Sem colete, já Cacete Sei lá, eu acho que, tipo Esperar um pouco mais barreira aí, velho Ah, o bagulho eu acho que ia manter mesmo, viu? Avançar nos caras nessa formação aqui é loucura, velho Ué, tá, gente, já avançou demais, mano Nem precisa avançar mais, não, nessa porra aí, não O certo agora era os caras avançar, né, mano? Os caras tá lá no fundo, mano Tem cara no container lá Xixê Essa siranha que tá me deixando com dor de cabeça, mano Mano, acho que dá pra eu ir nesse, hein? Não, mas esse aqui vai ser foda GG, o cara da esquerda vai te pegar, mano Não pega, não pega, não pega, não tem como É impossível Então, eu tento te dar pra ver qualquer coisa É isso, é isso Nossa, bota aqui, velho Pode ter fuzido Eu vou invés? Acho que não Não, não já é pra abrir Esse carro não dá pra trancar nem pra abrir Estar os pneus É, foram os pneus Pra o carro ficar mais baixo E ficar atrás do meu traseiro Ele tomou? Eu acho que esse caminhão vai dar uma puta cover pra eles lá agora, tá? Não, não, não deu não O Lugu, morreu? Não, não É, o Lugu Acho que morreu, hein Que ele tá quietinho Ele tá parado ali, cara Gordinho, eu acho que agora, gordinho Se pá, a gente consegue avançar uma pilastra, tá? Eu acho que tu consegue Eu ali, eu moro agora por um, pessoal Se ele botar mais um caminhão ali, mano Eu acho que eu consigo avançar uma pilastra, tá? Só que você vai ter que me dar a cobertura lá do cara da esquerda Cara, eu acho que tá 13 e 12 Não sei se começou com 13 ou com 15 Acho que começou com 13 Vamos ver o próximo caminhão que eu vou botar Com certeza Se liga, quem tá aqui na minha direita Garante se os caras ruxar nessas pilastras aqui Da minha direita Ou pelo menos me passa cá Ou porque se o cara ruxar em mim aqui, eu tomo Aí, o Lá, Fim O Lá, Fim Se eu conseguisse avançar naquele azul ali A ser estouro, hein, cuzão Na esquerda ali, fu Mas eu acho que você vai avançar muito Mas eu acho que você vai avançar muito É, mas ali é uma posição que ele não tá em favor Tem que alguém pegar a pilastra da frente Ah, gordinho, se pegar aquele caminhão ali Vai poder pegar o cara que tá tirando o BK lá, mano O problema é que os caras tão bugadaço ali Aqui em mim, tá ligado? Mano, o foda é que o BK já tá bem lá na frente E não tem visão desse cara da parede ainda, mano Então, mas ó, tem que pegar desse posto aqui Eu vou tirar a mira, Tia, eu vou tirar a mira Eu vou ruxar atrás do Xixi na pilastra de mim Eu acho que não pega, C Será que não pega? Eu acho que pega Ô, gordinho, é bom você vir igual eu Eu igual fui, tá ligado Não, então, eu vou na pilastra atrás de você, tá? Eu não sei a esquerda Aí você tenta avançar, tá ligado? Mas ali na frente, ali, eu acho que não é muito bom, não Eu fui Os caras tão colocando os caminhões tudo de lado E o nosso B.O. é o cara da direita ali, mano Era preciso de um caminhão reto, tá ligado? Mirando, gordo Fundo lá, tá vendo ele? Eu vi ali Era aquele, ah lá, ele abriu, ó Tomou dois tocam, se pegou Pô, viu, pegou o tiro, pegou e chegou pra mim Não consegue avançar nesse outro pilar da esquerda aí? Eu falei que ele nasceu Eu não tô aqui, eu não tô aí, eu tô atrás do mercado Eu vou ver se eu consigo avançar Eu vou ver se eu consigo avançar O problema é, na diagonal direita desse pilar, mano, tem um cara lá atrás Atrás daquele carro lá, tá ligado? Mas tenta Que o gordinho tava olhando Então, a parada... Flash, esse pilar da frente de você... Pode falar, Gigi É você chegar onde o gordinho tá, tá ligado? Mas no outro pilar ali E tentar avançar naquele outro carro lá, mano Carro lá, né? É a visão Se você avançar naquele outro carro ali, velho, é God O cara tá tentando me catar aqui, velho Ô, Gorda, aquele cara lá tá abrindo toda hora É, tá naquele cara... O homem tá quase me pegando aqui, velho Tem que alguém passar pro pilar da frente, Flash Ou você ou o outro que tá no pilar com você Nesse da frente aí Pra ajudar o BK Ô, Flash Só que aí o cara... Ô, Flash não Não, tá safe Ele não me pegou, tá, Mac? Eu vou um pra minha direita e um pra frente Porque senão o cara da parede me pega Eu digo esse pilar aqui na frente do 5K Eu acho que aqui, não é 5K Chequei Eu tô na extrema aqui Eu tô na extrema, eu sou a última da direita Tem que ser no pilar da frente Eu sou a última, eu sou a última dele Ô, eu tomei um tiro ali, velho Tentando ir pro GG, mano Você não consegue avançar ali não, 5K? Que daí o BK não tá mal Não, eu tô tega, eu tô tega Por enquanto sim, mano Agora você tenta avançar naquele blindado ali da esquerda sua Então, eu sei Mas o problema é O cara, ele tá no pixel naquele quadradão ali atrás, legal Não pega, não pega Não, tranquilo Tranquilo Eu vou lá então, calma Ó, deixa eu dar um tempo aqui 5K, ele tá abrindo lá na direitinha Lá naquele amarelinho pra pegar o BK Se ele abrir de novo, você consegue pegar ele Olá Finn, fica a mirada aqui A hora que o Chiquinho for fazer o avanço ali do carro também E a minha esquerda aqui, pai Eu tô muito longe, eu tô muito longe Não pega Eu tava atrás de você, mas comecei a tomar tiro e eu voltei Sua esquerda sou eu, pai Não, mas esquerda tem cara lá pra trás, tá ligado? O cara lá pra trás, o tiro dele só chega até mim Aí, tampou a visão, tampou a visão do cara da parede lá, mano Dá pra ruxar direita aqui, ó Tem nada pra botar um caminhão lá, ó Tem que... Tem que... Tem que ruxar full lá, mano Vocês que sabem, vocês que sabem Tem que dar ele, quer dar ele flash Só que o cara vai pegar o caminhão Ele pegou o caminhão, vou dar no pé dele, ó Ah não, é o maluco Não, é o maluco É o maluco, é o maluco E o tiro não chega lá, que eu tentei aqui É, não chega Dá pra dar ele, dá pra dar ele Se quiser ruxar e ver que é um bom lugar, dá ali, mano Nossa, ele tá empurrando aí, ó Fechou o cara, fechou o cara É agora, é agora É agora, tá Mano, se dominar ali, nós ruxa aqui Vai, vai, vai Tem que dominar aquele caminhão, Chico A gente garante Flash, será que dá pra eu ir pra frente, só que ali pro lado? 5k, dependendo, dá pra tu ruxar nesse caminhão cinza da minha direita Pega a ideia? Uhum E eu pego a tua posição Mas tem que ser... Não, mas e aquele caminhão? Tem que ganhar aquele caminhão, Flash Você não falou que dá pra não tirar lá, mano? É, ele empurrou, agora ele tá empurrando É que ele tá empurrando lá, o caminhão, ó Eu acho que aquele caminhão é pra nós ganhar a posição do cara lá Eu tô tomando ali no fundo e não tem que ir pra frente, hein? Mano, o bagulho é igual aqui, mano Botou o caminhão, tem que ruxar e pegar a posição Se ficar pensando muito e demorando Eu vou ruxar ali Dá ali, Ara Lança o cover pra ela, lança o cover pra ela Lança o cover pra ela, Flash Ele vai lançar naquele caminhão Vem pela parede, Ara Ó, eu avancei no pilastro aqui Ele vai dar cover, ele vai dar cover pra nós Alguém vazando muito Ele pegou, ele pegou o caminhão alto Ele pegou o caminhão alto Ele pegou o caminhão alto Tô com o pneu Boa, Tiki, hein? Tô com o pneu, tô com o pneu pronto Ó, o cara tá com o pixel aqui em mim, tá? Ô, gordinho Já estourou o outro pneu alto Só pra ficar um Os caras do ruxar direito Tô bem, tô bem Eles ruxaram direita? É Olha que o tiro tá pegando Não, tô... O próximo caminhão que você vai é esse da direita aqui, tá ligado? Ah, é o cara que tá saindo Tá, peraí É porque agora o cara tá cravadão, peraí Mas eu vou pra ali, eu vou pra ali Daqui a pouco você vai conseguir... Ei, ali é fácil pra você E dali você vai conseguir matar um cara que tá... Sabe aquele cara que tava mirando, que você falou? Olha lá, que deu o cara agora Aham Não, eu não tô vendo ele, tá? Mas eu acho que lá eu vou ver É, sim, isso mesmo Você vai conseguir ver ele suave Relaxa O cara tá avançando na direita ali Tem que avançar na esquerda ali também, tá ligado? Que avançou demais já, mano Já avançamos demais aqui Tentando andar no pé do Tchê Pô, o pior é que tem um cara que tá muito no fundo ali e tá feio, mano Tá lá no... Tem dois, tá? Tem dois no pixel aqui Tem um nesse quadrado E tem um na pilastra de trás Você, se eu for uma pilastra pra frente Eles me pegam ali da lateral? Então... Ah, boa, véi Tipo assim, só tem três fazendo avanços aqui Não tem nenhum retoma na posição dos moleques, mano Aqui, aí fica difícil E aí você não toma mais da direita, né? Por causa do caminhão Eu acho que tô... Se eu... Ah, não Aonde eu tô, não É perigoso você ruxar a esquerda É, você vai tomar da esquerda, entendeu? Porque, tipo, alguém assumir a sua posição e aí tu ruxava pra frente Tá vendo? Ah, o outro lado lá, Tim Outro lado Outra pilastra Outra Outra? Você é a outra? Ah, a da esquerda Aham, a da esquerda Ô, GG, mas não era melhor segurar que não ir fazer avanço lá e ir pegando costas? Não, do que que esquerda mesmo? Calma, a gente vai começar a pegar as costas dos caras por aqui, mano Achei aquele maluco ali ficar dando a cara pra ver se eu não faço certo É porque conforme o 0-1 e os caras... É... E eles não tão fazendo nada Sim, eu posso O BK tomou? Não Acho que não Não, não Tem que pôr mais caminhão pro nosso lado aqui A minha equipe que tá com 0-1 ali e for avançando, vai avançando aqui também Qualquer coisa e no final é sanduíche aí eles Mas era certo eles ruxarem, né? Não sei quem só vai ruxar lá na hora que você for pra essa pilaça da frente aí pra dar o cover pra ele Ih, agora pode Ah, agora pode Ele tá pronto Não quer mais nada, meu amigo Ah, tá perto de mim, mano Acho que ele vai atirar nos caras que tá lá no fundo, viu Acho que ele vai botar os caras pra correr É... Hum... Eu já vou ganhar posição aqui já, GG, ó Ou não Isso, toma cuidado Aí, para aí Boa, boa, boa Boa Ele tá indo lá pro fundo Ele tá indo lá pro fundo Ó, os caras vai ter que começar a avançar Olha, ó Pronto, ele tá atirando Os caras para que vai ter que começar a avançar Fica de olho Falim É a hora dele se distrair, ô, o Lafim Esse mesmo, Lafim Esse mesmo Olha lá, ó Agora o cara vai sair da lá, Pedro O cara é da minha esquerda aqui Você tem a minha esquerda aqui? Ou... Porra, Gordo Porra, Gordo Tem dois no pixel ali, tá? Já tá algum, Gordinho Pegou posição Não Aquele cara você nunca viu o dele, Gordo? Não, não Por enquanto não tem a gente Tá ótimo, mano Aqui nós estamos avançados pra caralho já O que que atirei em mim aqui, pô? Foi o que eu atirei no pneu Tá Me assustando a louca Mano, aquele cara, mano O doidinho, aquele cara tá... Não vê sim pra mim Vou matar Tem um cara comigo aqui Cocão, dois cocão nele Ai, ai, ai Boa, boa Tô tomando, Gordinho Tô tomando Ele não morre Mano, eu fui no cara Mas é que tem dois aqui, ó Tomei, mano Tem dois aqui, tá? Tomei, mano Tava perfeita a posição Certo, mano O cara tá num puta pixel ali, tá ligado? Olha assim Ai, meu Deus Mano, tem dois Mano, tem dois Ó, tá vendo esse quadrado ali? O cara tá? Eu tô vendo Tá ali e ele tá na pilastra atrás, tá ligado? Só que eu vou ter que colocar aqui hoje, mano Não tem como ficar aqui não, mano Tô tomando dois dólares aqui Yara, Yara, Yara Não dá pra você ficar parada? Tá ou não acertar em mim? Mano, se eu ficar parado O cara rola em mim Caraca, fez até barulhinho Aí então Mordeu colete Não Eu tô quase sem colete, velho E acho que ele acertou pelo drone Fui para um 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 Matou, Gordo Tem o nosso amigo Não, não Deu dois copos O cara vai dar um pixel em mim aqui, ó Nossa, não morre, esse desgraçado Matou, GG Matou, matou, matou Matou, matou O da caixa aqui não dá pra avançar nessa caixa, morreu. Não dá, não dá, Puzão. Eu quero que ele ficasse na minha direita de fogo pertinho. Putz, mano. Tem, não tem, não tem, não tem, não. Tá muito ficçando. Tava tomando tiro, boi. Mano, a gente tem que progredir aqui também, é o C4. Ó, o outro também é de sangramento, Puzão. Fogueteu pouco dele. Ó, Flash, só que não adianta a gente ir pra frente aqui, o cara vai pegar. Porque ele já tá atirando aqui na minha pilastra. Pega você? Consegue recuar mais um pouco? É que eles estão muito recuados, Flash. Flash, o tanque vai tirar. Então, é porque, tipo assim, eles estão meio que com o cobre pra atirar em nós. Pensei a mesma coisa agora, Jigia. Ah, mas ele tá roletando muito, ele não para. Ele tá muito rápido. Se o tanque não vai tirar ele de lá, da direitinha, olha lá. Não tem um colete a mais, Jigia. Ele é um deles, ele vai ter que se movimentar, porque vai tá sangrando, eu acho, se eu dei sorte. Tem um ônion. Alguém tem um colete sobrando, só pra via das minhas dúvidas. Tá pegando fogo aqui, gente, do meu lado. Se ele parasse essa porra aí, mano. Oh, oh, peraí, peraí, peraí. Hum, isso, volta. Não, meu garoto, não, volta. Isso. Não, não, fica aí. Um pouquinho pra trás. Lindo. Lindo. e aí e aí e aí ele se mexe tu fica de xereca por aí ele tá tirando no cara lá na pilastra para o e lá atrás da caixa do cara que eu já matou ele desligou ele desligou ele desligou eu achei que é branco eu tinha que tirar o cara da direita também eu vi a gente e aí dropou o tanque mano se tira se tira o full direita nós consegue suave ele saiu do tanque eu acabei de falar do potente mas acho que não pode pegar e aí oi eu vi o barulho de furo mas eu não sei o cara não pressão neles lá mas você tem o cara tá não não se ela pode ter bem fora viu lá eu acho que eu vou avançar para esse tanque aqui será que dá e já não sei não tem o visual de você quer tomar da esquerda que tem esquerda e eu vou é doideira aí os caras tá tudo aí mano você acha que é doideira avançar né é que o tanque dependência vai ser sem nada de imunidade tá ligado e não até pegar a sua posição para dar cover mas acho que é doideira aí a cruzão é o que eu acho que eu não tomo de nenhum lugar velho o cara tá avançando o cara avançando ó tanque uma seta ó eu mei bastante ele mano ó cinco cá se preparar nesse tanque tá cinco dependendo onde ele vai dropar aqui é God pra nós o cara avançou na pilastra e vocês me pegaram viu mano eu atirei nele pra caramba gente só que não não caiu agora não tem como não tem como eu ruxar ali não caramba vai pegar uma posição roubada aqui tá vai pegar o tanque mano não dá para fazer nada cinco é esse esse cinza aqui do meu lado direito você não consegue pegar ele não você acha que você tem um cara tem um cara full direita aqui vai pegar eu o cara tá lá mano cravado mas vai pegar você passando ou vai pegar você no carro no carro caminhão não sei que o cara tá tá aparecendo aqui mano acho que ele vai tentar ruxar aqui na pilastra eles vão tentar ir no tanque aqui ó ele tá ele tá vindo é bait é bait o outro tá cravado lá atrás é bem pra mim se nós tivesse o cover com os caras tão mano nós tínhamos avançado tá tá complicado situação velho e os carros tá indo para muito para o lado deles ali ó e aí e aí eu peguei o da direita certeza que tu toma de algum lugar da direita assim quinho mas qual parede antes ou depois do caminhão porque se for antes ele não toma se for antes do caminho ele não toma é antes que tem tem lá na parede da direita eu sei gente mas é antes ou depois do caminhão você tá me vendo onde que eu tô aqui eu sei lá na frente lá lá para passando o carro da fbi tem um cara marcando direita tá ligado mas ali é suave eu quero ali é de boa eu quero saber eu tenho direita boa o direita é antes ou depois do caminhão da full tem um cara lá depois do caminhão depois a então você depois depois para a gente então para ele então é antes nós para frente nossa para frente do caminho para frente nossa isso tem um cara ali no pilastra ali mas dá para mim ver do mesmo jeito avançou na direita aqui acho que não tem velho tá foguetando mano é só se posicionar de uma maneira ó avançou para o caminhão da direita aí becar o segundo da direita tem lá eu tô falando vai se não ó dependendo da cara ele veio no pé dele e aí e aí eu me escuta aqui ó ó uma pilastra tem tem uma pilastra na sua frente certo tem mais uma na sua frente a outra da sua frente tem alguém para a direita tem alguém para a direita dessa aí tem na parede ali encostar na parede tem dois dois lados bk mano é porque eu acho que se eu ruxar que talvez eu pegue esse cara de lado velho que que vocês acham tem cara na sua frente também né tem dois cocô em um daí dois cocô em um eu tô copinho aqui não tá aí eu tenho outro também que eu mandou esculpão e o três pacão que eu me lembro que eu tenho que ver o cinco caso perdeu de matar o cara ela avançou no tanque não né ele pegou no pochinho pochinho da direita ali assim mano tem mais ou menos o sol é o cara que eu tenho que fazer pai ai calico eu posso tentar subir aqui tentar matar ele vai que que vocês acham muito arriscado eu posso tentar um pouco para frente matar ele mano tá dois a um para nós tá ligado se entregar o dois a dois é foda mas tem um cara que tá com um corpo de aço muito assim que eu acho que se tu ruxar para mim e depois ou eu ou você tanto faz qualquer coisa eu vou porque eu tô mais meado e para o caminhão cinza garante a posição garante matar o cara que vai pegar ele full de lado tá entendendo pegou a visão cinco nossa se esse tanque parar aqui é god se parar eu tô indo agora mano eu acho que eu tento pegar o cara de lado e área agora que tá no tanquezinho aqui no caminhão eu não tenho o visual do maluco vai mano nós tá vantagem vocês quer que eu tento pegar um aqui e aí a gente vai ganhar muita posição eu tô meado quer tentar não aí eu acho que arrisco os dois é porque eu tô meado velho eu consigo tentar pegar uma posição para tentar matar um cara tá ligado que que vocês acham eu posso tentar mano e sacrificar aqui para tentar matar esse maluco tá eu vou ver uma posição que pega isso vai pegar a posição dele 5k aí eu pego eu tô indo eu tô indo 5k vem 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 5k aí tem alguém perto daquele tanque daquele outro tanque ali velho peraí 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 Gigi na direita do tanque tem alguém o gordinho tem um carro tem um cara ali não o gordo eu falo outro tanque sem ser esses dois primeiros tanque o terceiro nossa direita peraí peraí sim mano pior que tu viu onde que tem agora não vi não vi tá tudo bem aí eu acho que você vai tomar talvez faz a mesma mesma posição que eu aqui ó ao contrário ó tá vendo que eu tô tipo ó outro pneu outro pneu outro pneu vai para outro pneu vai para outro pneu velho eu acho que ele tá muito mais pra cá parece ele tá muito mais para trás desse caminhão não tá não o cara sim sim ele tá bem lá no fundão lá então mano dá para pegar não dá aparentemente sim só que já tem que ir mirando já talvez já vai ter até pixel dele ou então o outro caminhão que tá mais atrás nem vai dar para Yara sabe onde o C4 matou aquele cara ali não tem ninguém certo não tem ninguém mais certo aonde o C4 matou o cara não tem ninguém certo aonde que ele matou tem aonde você matou tem alguém além daquele cara C4 não tem né tem eu acho que eu não sei ali mas na parede ele tem não aonde você matou tem alguém não tem né tá fechou então eu falei que dava pegar esse tanque vem é só foi só calma mano acertei muito a pé dele saiu sanguinho eu fui se ele pôr esse tanque no meio dá para não exigir aí tem que tentar dominar esse caminhão da direita se colocar esse tanque aí é é GG para o mec para nós não sei mas ele tá colocando o tanque para os caras vem aí eu foda olha lá ó ele foi uma fileira só para os caras mano caraca véi pior que tá baixa minha visão porque que não tá alta e nem assim os caras avançam né é velho tipo ó minha visão tá baixa tropa agora foi muito ó nossa agora foi muito ó caraca a gente tem bugado tropa pior é que esses caras nem sabem se posicionar mano se eles avançam nos carros né e mata ele todo no pé mano tem um cara aqui querendo ele tá vindo aqui pela esquerda aqui para o carro Gordinho aqui na esquerda Gordinho passei agora na sua frente na sua frente tem pulando mas tem pulando boa 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 tá sangrando mano certeza certeza ele começou a sangrar sim você acertou muito o pai dele não sei se tá sangrando não mano porque dá para ruxar para o tanque tá Gordinho tem muita gente muita gente tomando tiro e eu acho que não tá sangrando não eu também acho que dá para dá não dá pedrinho pedrinho escuta se tu avançar essa pilar essa próxima pilastra no 12 mano você pega aquele caminhão aquele caminhão tá muito gode velho tá muito bom tu acha que tu toma tem dois caras pilaça amarela né aham tem eu vou tentar dar um cover para ele entendeu não 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 tá suave será que a gente não consegue pegar o quadrado ali calma aí 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 tô no visual do malandro aqui deixou não tem um cara atrás desse ai né ah tá com susto achei pra tá com susto cuidado para não ver sim então aquele quadradão ali não tem ninguém né Tiki não tem mais então era ali que eu tava pensando em ruxar o problema é ter alguém na diagonal da direita entendeu não dá ali é ruxa e suicida tem um cara que tá na minha direita pro bugapixel tem um cara daqui da nossa frente bugapixel tem um cara do fundo aqui bugapixel tem um cara do fundo aqui bugapixel toda a esquerda aqui é nossa tá ligado tá tem um cara aqui na direita ó na frente do do 01 tem dois caras do 01 e um FU na direita e um tipo na pilastra isso isso na reta dos 5 caras vai pôr o tanque ali na vai dar agora você vai poder avançar se ele pôr o tanque ali ó esse tanque é loucura se ele pôr o tanque ali véi ah mas vai pôr pra frente cuidaram com o tanque por causa do pé mano os caras tão caindo por causa do pé ai o bk será que não dá pra eu dar uma moral pra vocês não mano sair dando uma ruxada aqui pelo meio mano aonde eu tô fazendo um avanço aqui tá ligado é tem tem 5k mano caraca deixou rodando véi que brisa é essa mano se liga toma por baixo do tanque toma pelo pé do tanque toma 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 no pé por baixo do tanque ó o único lugar que você pode tomar indo pro tanque aqui da frente é da esquerda lá no fundo e na direita tá ligado que eu vou tá cravado ah mas não queria ir nesse tanque não gorginho ele é uma posição boa se esse cara passar pro tanque do bagulho maior eu morro tá bk que dá pra acertar o pé do pé da pessoa quando tá no tanque e aí e ara será que tem ainda na sua direita na parede tem agora eu acho que se ficasse ali naquela pilastra ali da esquerda ali não toma de nenhum lugar só que lá ah o que aquela ali ah não véi ah o cara fechou meu pixel vai com esse tanque mano vai tomar no cu pra eles lá gigante tá ligado acho que é pra nós comer esse tanque então mano cê é louco mano o cara fechou meu pixel fechou 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 acho que os cara foi acho que os cara foi não tá pegando cê eu peguei então vocês tem que ficar mais perto aí pedrinha acompanha esse tanque ó se liga agora agora deu pra nós mas é perigoso né mas toma não toma pelo pé não é melhor aí não olha lá o pro direita tá se mexendo aí de vocês hein o que tá na parede o que aparece que não pega mais tá pegando era pode ficar o pé dele é né acho que eu consigo fazer mais um avanço aqui gente que vocês acham eu acho que eu devo avançar esse tanque e a e quem que é o nosso avó o avó o rau o rau o rau perdeu quatro o pneu do carro ali era do da direita eu acho mais fácil a gente avançar aqui velho não fala que ainda posso começar aqui já tá no máximo de tesão você acha que não dá para ir nesse tanque da esquerda aí não então o que que acontece dá não vai ser um cara no pixel na pilastra atrás dessa caixa marrom aqui que tu matou o cara e aquele cara ali se eu for para o tempo ele vai ficar meu pé só daria para fazer isso se eu fizesse o rosto por aqui e outro fizesse o rosto pelo meio ali pela direitinha dessa pilastra tá ligado porque ele vai abrir para pegar o da direita vai pegar ele tá ligado só que a questão tem alguém ou não no meio tem um correndo aí ó tá indo para o tanque aí da frente da frente do bk calma 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 se ele for para frente do meu aqui eu mato vai tentar te pegar ele foi ele foi ele foi a esquerda e da esquerda do bk o cara lá de trás também foi para o tanque agora voltou para pegar o pezinho se for se for para a esquerda do bk eu consigo matar ele mano eu tô falando ai eu tô sem colete viu por isso que eu tô sem pesão você tomou muito pedro eu também tô sem colete quase todo meu colete eu gosto que eu tô falando ai eu tô sem colete eu tô sem pesão eu tô sem pesão para do colete não tava tesudo até agora e esse bicho só quer botar tanque vai botar o caminhão carniça e tem que botar para nós igual ele botou para eles aí para nós conseguir avançar sabe não tomar tiro correndo por eles podem avançar claro nos tem que nós está mais por meio do que eles eu dei dois colocando malandro aquela hora será que eu acho que não né rapaziada verdade verdade e a gente tá cheio de tesão já que não é avançado já 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 tá batendo a sede já já eu vou ter que embalar de qualquer jeito não tá tá calma 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 demorou calma o fogueta mais que se ele recuar o mato o que é mais agora ele pegou um cover gostosinho não sei se tá pegando a bala no pneu acho que eu tenho usado o pé dele peraí pior que não nossa eu tenho velho eu tenho eu tenho 5k você vai ter 5k não não sei vai só que ele recuou ele tá lá ele tá no caminhão tá no caminhão calma aí eu vou tentar mano perigoso tomar e aí tá no outro e aí tá no caminhão da minha direita assim é da direita só que eu não tenho visual mano eu também não tenho um baixo aqui tá fora 5k dá pra tu ficar mano frente e frente que esse cara tipo assim tu e um lado da roda e ele do lado da roda da outra você quer tentar 5k não botou mais nem o carro tu fica na tipo roda roda tu vai estar de um lado do caminhão ele do outro se ele tentar rotar pela sua esquerda eu mato e se ele rotar pela sua direita tu não mata entendeu se ele vem em frente frente pegou a visão quer tentar vendo se eu ia colocar aquele lá ia ser a boia não quer tentar assim tá vendo esse primeiro tá aqui na direita aham aí tem um outro atrás aham tá vindo cheio de tesão não mas dá para passar para cá dá para passar naquele que eu tenho um carro né tanto não tá mas para cá onde eu tô dá para passar tranquilo e aí e aí e aí e isso aqui para mim foi tipo um presente deles para eles então mas eu tô ficando com fome se quiser eu já vou agora não mas tu vai tá desmai tá passando mal já ou não de fome uns 25 minutos já caraca irmão tá aqui é tentar ficar mano coisa com esse cara para dar uma pressão neles que é eu acho que dá para fazer alguma coisa aqui no meio eu já não sei no meio não tem um visual de nada ou para fazer eu porque eu prefiro que faça aqui nesse lado porque o caminhão dá o couro vem da direita tá ligado não tá paradão aqui tem mais um caminhão e caralho esse caminhão aí esse aqui ele quer se o cara bota um caminhão paralelo com o teu aqui já já era boa mas na moral ficava bem perto de tu o bagulho é que ele não tá sabendo trabalhar bem aqui nesse lado esquerdo aqui mano para avançar velho olha isso mano cinco quer vim agora agora uhum bem ele deixa tomar água aqui já tem e se for fazer alguma coisa na esquerda tem que fazer junto com os caras da direita lá mano que a cara fica bagunçada dos caras e eu vi esse cara tá mais energético o cara que eu dei três colocando cai vai alguém para a posição dos cinco tá assim que ele vem para cá quem vai e aí eu acho que mais perto tem uma mais perto então tá pode assim que você conseguiu vem sim que eu daí a aí as minhas avançando flash tá mano energético que não tá funcionando velho é dentro de local tá tá só eu quero saber tem que fazer o que vem para mim vem para mim só vem por enquanto o foda é a fome calma não empurra muito para os caras ó vem vem um pouco mais para frente para tu não tomar pé vem ó tá vendo esse caminhão o jeito que nós tá ficando com fome os cara também deve tá mas uma hora nós vamos pegar os caras se tu for rasgando para esse caminho da nossa direita tem tem um cara nesse caminhão só que ele tá para o outro lado entendeu se ele for ruxar então tu vai ter que marcar assim essa parte que se ele for ruxar pela parte da frente eu mato entendeu para ele trabalhar aqui também tá colocando aí para você vai pode dar ali pode ir você vai ficar nesse pneu e marca na frente porque o cara pode ruxar se tu ouvir passa é porque ele vai ruxar na frente tá ligado eu vou olhar aquele caminhão azul as costas a frente aqui eu mato o cara que tá lá na parede lá então você que manda vai pulando rolando aí ele tá cravado aí ó vai 5 vai 5 vai 5 se ele for pegar a costa sua eu mato mantém eu gostei boa 5 muito bom marca essa frente se ele for pegar a costa eu mato o cara da parede tá marcando a passagem tá ligado o flash se você ficar pra frente desse que você tá aí ele tem que sair velho não sei acho que pode ser bom mas você vai ficar de frente com os dois três caras ali você falou que flash que se você avançar dá bom se eu avançar dá mas eu tô vendo mais um aqui peraí você vai pela direita e fura o pneu tá ligado dá para pegar o pé do cara que tá na frente do 5k esse que tá aqui atrás só que se eu abro aqui o outro cara me pega você fala que é bom ir para o direita acho que não é nos dois pneus tá vendo um pilar que tem na sua frente tem tem certeza cuidado tá assim que o cara não ruxa na sua frente não tem um cara no mesmo caminhão que ele só que eu tô marcando a frente do caminhão 5k tá marcando a traseira não acha bom ficar mirado do cinquinha tem um cara virado atrás de mim tá tá você sabe onde você tem que marcar nem mira para mim onde você tem que marcar só para mim ver vai me tá demorou tô marcando sua costa o outro mas tem outro o aguardem mano você matou da onde para a esquerda para a direita eu vou passar nesse aqui nesse caminhão aqui ó o tanque dá para furar o pneu dele também olha baixa bem mano o que eu tô no pilar atrás de um monte quem tá amor e fui o tanque aqui tá baixado para você pedrinho ó lá atrás é com o ano lá trazer quando aí não para a esquerda e eu vou ver se eu consigo pegar aquela parede que eu tô chiquinho calma calma que eu tô cheio de tesão aqui peraí pode vir mano pode vir para isso e ela tá e se tu consegue pegar lá na frente do caminhão vai beber vai 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 highlight do bk Google morreu cuidado eu tô aqui pega minha posição pega minha posição, pegou minha posição, Cadê? xixi morreu acho, rapaziada Não 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 Tomei morreu, eu tô meio morreu, eu tô meio morreu, depois vai vai na esquerda, pega a babaça ele morreu, tá valeu, vai nos então viu. Mano, tem um... Mano tem um... Mano, tem um grego, tem um grego, tente a dizer poderia Fala sim, fala. Mano, tem um grego. Mano, tem um grego... Mano, encosta mais no... Mano, não pode fazer nada aqui não. Mantém, mantém, não matou Acho que não matou, mantém Costa sua é minha, costa sua é minha Foca aí, Pedrinha e Ara Foca nesse cara, tá? Se ele abrir no 5 Tá, demorou A frente do caminhão é minha, foca na traseira aí O cara botou o caminhão ali, onde ele tá? Manu, preciso que tu avance pro caminhão azul, mano Você tá ali? Azul? Ou que caminhão é que você tava? Não, 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 perdão, no caminhão que eu tava, isso Eu tô aqui, mano Fica olhando porque o cara vai vir de lá, tá? O cara vai vir de lá Aonde que ele tá? Ele tá atrás do caminhão numa pilastra lá que tem Ô, Gorda, eu não consegui ir nesse da frente? Caraca, eu preciso saber se tem que ir na minha frente Porque se não a gente enrolir a pizza, eu ia matar ele de lado, tá? O cara que tá à esquerda Matei um, matei um, matei um Boa, boa, boa O da pilastra? Aham, o lá atrás, o lá do 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 tanque É, o lá do tanque, na frente do 5K Tanque na frente do 5K Tá, tô vendo o cara rotando por esquerda lá no caminhão Tem um que avançou na sua... Tem cara que ir pra cá, Gorda Mano, os caras tão recuando, velho Eles tão recuando? Avança pra ir no tanque agora 5K Não tem os caras que foram lá pra trás Mano, eu acho que dá pra tu avançar pela frente do caminhão Tipo assim, não tem onde eu tô marcando? Tu pega ele pela sua esquerda Chegou a ideia? Direito eu não sei, direito eu não sei Mano, Pedrinho, Pedrinho Avança, Pedrinho Avança aí, Pedrinho Avança aí, Pedrinho Avança 5K, mantém 5 Avança, Pedrinho, avança Pode ir, Pedrinho Se ele abrir, eu pego ele É pra sair, mano Cadê o par? 5K Ruxa esquerda desse cara Ruxa esquerda desse cara Vai 5, vai 5, vai 5 Mata 5, mata 5 Lindo É isso Linda, Cal Pode ganhar, pode ganhar, pode ganhar Matou outro 5 Cuidado, Cuidado Cuidado 5, você vai tomar Vai tomar 5, vai tomar 5 Avança, avança aí, avança aí, avança aí, avança aí Vai avançando, vai avançando Olha pra direita, BK, olha pra direita Calma, calma, calma Calma, calma, tô avançando aqui Avança, 5, avança, 5 Flash, cuidado que o cara avança aqui no tanque aqui Não, 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 não Olha o cara, bota aqui, maté Tem, maté Quanto, cara? Quanto tá onde, pô? Não tô vendo Quanto não Matei outro, matei outro Boa, 5 A Manu tomou, a Manu tomou Tomei não, tô aqui atrás Engole, engole, tamo engolindo aqui, vem, vem, vem Engole, engole, engole junto Engole junto Engole junto, engole junto Ele nem tá vendo, não atira nesse cara ainda Ele não tá vendo, ele tá recuando Ele não tá vendo Peraí, peraí, ganhamos muito aqui direita Ganhamos muito, tô ganhando Deixa eu ajudar, peraí O cara que tava aqui na frente, cadê ele? Mataram o Tic, hein? Calma, segura vocês, vocês tem que segurar só agora, mano Nós tá avançando nele É o nosso que tapa, que tapa do homem, pô Tem mais um, tem mais um xixi? BK, 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 tem mais um xixi? Trotega, trotega, tem um aqui no meu bagulho, tem um aqui no meu bagulho Acabou aqui, acabou aqui, acabou aqui Que foi? GG, easy Olha Aonde? Acabou Pedrinho passou, Pedrinho passou Mais três cara, mais três cara Aonde? Que cagão Ah, vai se lascar, seu mano Rola aí que você vai ver os três caras Rola Viu, né? 5 cacau, né? Curtiu, né? Pedrinho Curtiu, né? Pedrinho Nossa, que avanço Viu? Olha aqui pra trás Achei fácil, achei fácil Achei fácil Achei fácil Muito fácil Esse cara é fraco Fraco, fraco, fraco Tô cheio de tesão Tô cheio de tesão Olha o cover que eles tinham Eles podiam fazer tudo aqui, velho Tá liberado Gente, tem que ir xixi avançando A gente parecia dois malucos Não, e pior que aqui Nosso avanço na direita foi muito lindo também, mano Popo reto Nossa, muito bom Macetei esses direitos aqui Do bagulho O do caminhão ali O Zerão Só deu uma tapa Boa É a cala, né, Phil? Deve ele xingar um corpo aqui Agora o vencedor leva uma bala Não brindada Eu quero ver que o presente vai ser as 5 Mano, o presente eu quero uma comida agora Tá ótimo, mano Eu quero uma comida Tá ótimo, nada, mano Ixi, eu quero um alimento Pô, uma 5 e 200 muni tá caro, mano E o Tiquinho aqui, ó Tem que pegar o corpo dele, mano Isso não é ser ditante Você vai dormir também, Pedro Que tem que estudar Tem mesmo, mano Oh Nem vai dormir Se eu tomar banho vai parar, né, Dan? Pegar um tanque? Minha hora é 7 e 15, mano Quatro K, gordo, você? Quatro ou cinco, não me lembro E a gente ganha... Estou indo de bora de tanque Quem quiser ir comigo É premiação, miséria É, afimaria Pode ser um AK muito da hora ali, mano Na hora do 5K, véi Foi o rush Ele tava com medo de rushar no caminhão Mas, mano, foi AK, véi Na hora que eu falei, por exemplo Pra ele pegar o cara na esquerda Ele pegou, deu um teco A gente já ganhou aquele caminhão Ganhou o cara de trás Pedrinho rushou junto com o C4 e a Yara Na direita Foi muito bom o avanço da direita Você é louco, mano Ganhamos muito, mano Na direita Meu Deus do céu Foi que ela é uma vitória Depois de uma final acirrada Com os azuis Acirrada não, né? Convenhamos Foi fácil Nós ganhamos quase toda a prova, mano Em outro patamar Esse quadro Os caras tão, mano Tão muito, muito abaixo ainda Ganhamos 100 barras de ouro, né? Vezes 5 mil Que era o preço de cada um O PK Vai ser igual a última vez Daqui uma semana Eles aparecem na cidade de novo De verdade Posso macetar esse carinha de terninho? Não, não tá mais Ó, a gente tem 8 milhões e 200 Só de barra de ouro, hein, mano Mano, eu só sei que eu matei um cara muito lindo O cara pulando, xixi no meio do culo Me senti um Fortnite E eu que rolhei e dei um tapinha só na lata do moleque Muito lindo É pra cada um, é pra cada um Vixe, vai botar em mim Ai, vai pegar minha faixa Ai, vai pegar minha faixa Oxi Ai, calica Ei Ei, 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 ei Opa, opa, opa É só pegar a minha, é Ei, 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 ei Ai, não pode É isso que não pode É isso que não pode, calma É isso que não pode Porra, rapaziada Eu vou dormir que eu tô com muito sono, tá ligado? Boa noite Amanhã também, rapaziada Boa, boa, bom, descanso Ai, meu Deus Pô, mano Vai com calma, moça Outro patamar Poxa, é o É, acirrada é sacanagem Vou pegar, vou pegar esse carro aqui e vou sair fora, filho Vem aqui, vem aqui Vem, mano Tu vai devolver, não? Caramba, acertou minha faixa Puxa, o cara tá pegando a PTzinha aqui, velho Que de graça Ai, eu tô tirando Pra não ser o que eu gosto Não é nem a PT, rapaziada Acho que foi só uma competição amistosa mesmo Caralho Mínimo era a PTzinha É, é, é É o tempo que nós escolhimos, hein O que? Foi só... Eu queria falar, não, mas eu tinha farmado 5 milhões de corridas, hein Só o básico Já devolvi o meu, tô tranquilo Se lascou Nossa, foi eles avisando Vou pegar É porque eu acho que eles acham que eu não devolvi, mas já devolvi já Eu vou pegar o carro aqui pra gente, fechou? Tô aí na garagem, segurei Fechou Nossa, velho, foi muito boa, mano Na esquerda lá com os moleques devem ter sido maneira também Mas você é louca, nossa Mano, foi o time, velho 5K pegou Eu peguei o cara de trás Aí o 5K pegou aquele caminhão Assim que o 5K pegou 5K, puxa agora pela esquerda Ele ruxou, matou o cara Pedrinho, C4, ruxa É, eu tô indo buscar só um carro pra gente aí Segura aí Pedrinho, C4, ruxa E ara? Ruxou todo mundo direito O cara ficou em choque Foi eu ali pelo meio Eles já pegaram tudo direito Fomos engolindo Isso é louco, mano Muito God, parça Ah, devolve, rapaziada Vocês botam a responsabilidade no cu, né? Eu entreguei Ele não entregou, mano Mas tá tudo aqui Eu acho que tá faltando a gente Só devolveu, mano Só tá faltando Ah, alguém tá faltando, né, rapaziada Ah, velho, tô sangrando como? Alguém tem embalagem, hein? A gente revistou, mas não pegou, né, babelho Vocês ficam fazendo graça, né, velho? Se isso não é pra ser o prêmio, a tropa só devolve, mano Caraca Todo mundo tá aqui do rosto Ele precisa perder as coisas pra aprender a, tipo, fazer o certo, tá ligado? Caraca, o básico, mano Caraca, o básico, mano